A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses e Camargo Artes, decoração e molduras, um estilo de vida. Gente, Caminhos da Arte hoje traço para vocês uma pessoa muito especial, um convidado muito especial, que nasceu em 1950, dia 7 de setembro, já nasceu num dia festivo, porque ia fazer muita arte. Filho de uma mãe portuguesa, um pai italiano, do interior de São Paulo, Andradina. Nasce em 1950, é um talento que a sua infância passou mostrando e desenvolvendo artes manuais e hoje é uma das maiores expressões da arte do Brasil para o mundo. Eu tenho ao meu lado Sarro, Sarro Adelino, Sarro Sobrinho. Sarro? Adélio. Adélio, perdão, perdão. Adélio, Adélio, não é, estou enxergando mal, não. E muita emoção de estar com você. É um prazer tê-lo na arte de fazer amigos e eu quero levar, nós estamos agora em cadeia nacional e também pela NET aqui em Curitiba, eu quero contar um pouquinho da sua história e eu gostaria que você começasse falando da sua infância, Sarro. Legal, para mim é gratificante poder estar aqui com você, Alexandre, nesse bate-papo. Mas eu vim de uma infância muito pobre, mas aos quatro anos de idade já surgiu aí a tendência para a arte. Conta a minha mãe que eu olhei um Sagrado Coração de Jesus e desenhei num papel, mas jamais imaginava ser artista. Mas o universo conspira para levar você àquilo que você foi escolhido. E eu creio que eu fui um dos escolhidos, porque da roça fui para a cidade, trabalhei catando papel na rua, caco de lixão, fui servente de pedreiro, fiz mil e uma coisa, até cair, ir para uma cidade grande. Aí eu fui para São Paulo, fui morar em São Caetano do Sul, trabalhei com meu pai na construção civil lá, fui servente de pedreiro, fui metalúrgico, até cair dentro de uma oficina de pintura. Pintura de painéis, propaganda, né? Mas aí para mim foi maravilhoso, eu já estava no meu mundo, mexendo com tinta. Mas para chegar a isso foi muito sofrido, uma vida sofrida, muito pobre. Mas isso é para você dar valor hoje e você saber curtir a vida com tudo isso que a arte está lhe proporcionando. Você hoje é um dos artistas que mais vende obras no Brasil, isso lhe dá uma condição de ter uma vida maravilhosa para resgatar tudo aquilo. Eu acho que Deus prepara as pessoas com talento, elas são preparadas, nada vem pronto. A gente já nasce pronto, mas tem que ser preparado para poder entender os valores reais que a vida nos oferece. E você está vivendo isso. É, eu também concordo plenamente com você. Então, dessa oficina de pintura, fui para uma outra, e acabei conhecendo uma pessoa da cidade do maior artista brasileiro, que é Potinari. Acabei indo no seu casamento e caí dentro do museu dele, assim, e aí deu aquele clique. Meu Deus, o que eu faço com propaganda? Meu mundo é arte. E comecei a pintar. Pintar da minha maneira, não sabia fazer nada dentro da pintura. Eu gostava de desenhar muito, mas pintar não tinha noção muito da pintura. Mas eu fui, meio assim, entrei de cara e fui pintando muito ruim, fui expor na Praça da República. E aí as coisas começaram a acontecer. Foram acontecendo, fui fazendo parte de grupos de artistas, inclusive parte de um grupo chamado Onze Caminhos, que me alavancou bastante a minha carreira. e, de uma exposição para outra, você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo pessoas que estão no meio da arte, que vai te levando para frente. E foi o que aconteceu comigo. E a escultura, Sarra? Fala para a gente um pouquinho da escultura. A escultura foi, assim, eu acho que a gente tinha uma necessidade própria de manifestar a minha arte para as pessoas que vão para o seu trabalho, aquelas que não têm acesso à galeria. E aí eles, eu falei, não, eu tenho que fazer uma arte para essas pessoas. Aí eu falei, vou fazer escultura. Porque eu sempre tinha um amigo que me dizia, não, a tua pintura é uma escultura, por que você não faz escultura? Aí eu falei, vou fazer escultura. E aí comecei a fazer timidamente alguma coisa, fiz a fachada da casa onde eu morava. E aí foi um trabalhinho de escultura, fiz lá em Brodós, que depois fiz em São Caetano. E aí as portas começaram a se abrir na arte monumental. E olha só, o Sarra é dono de um talento tão forte que, além das esculturas, ele também é um dos artistas que mais tem monumentos no Brasil. Em São Vicente, onde eu passei praticamente até os meus 14 anos, em Santos, no Embaré, eu vivia meus natais ali na casa da minha tia, eu conheci o seu trabalho, uma bicicleta. Eu acho que é uma bicicleta, né? É, que é lá em São Vicente. É um ciclista, em homenagem à ciclovia que tem lá, que eles vão para o seu trabalho, tem milhares de ciclistas que passam ali. E também tem um outro, um portal que eu fiz há 100 anos de Brasil-Japão, que é na Rua Japão, ali em São Vicente. Ah, isso daí eu não tinha visto aí. Tem um portal gigantesco lá. O que eu vi foram os monumentos que você fez, os murais enormes, as fontes, as fontes, né? Isso. As chafarizes. Isso, no Santuário de Aparecida eu tenho toda a Via Sacra, tenho na parte interna da igreja, dentro das capelas, painéis gigantescos. Os bustos dos papas, né? Os bustos dos papas, os brasões de entrada, nas portarias de entrada do Santuário, existe cada um um medalhão com a cabeça dos dirigentes do Santuário. Então, eu fiz uma fonte gigantesca. Eu sei que eu vou ter 36 obras lá no Santuário. Fora isso, São Caetano tem 14, na Europa tem. Mas olha o seguinte, tem um monte de obra aí, vocês vão conhecer mais um pouquinho do Sarro. Só me aguarda dois minutinhos que eu tenho que chamar os comerciais, mas eu já volto. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram à Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se! Reservas 3016-7010. Camargo Arte. Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura, entre elas, alguns padrões de exportação, espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição. Luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte. Itupava 644 com estacionamento. Camargoarte.com.br Não fique a pé, alugue um carro. A Coral Renteacar oferece os melhores modelos de carros com preços mais acessíveis. Facilidade, conforto e segurança para você. Dispomos de serviços de entrega no local. Equipamentos como GPS, cadeirinhas de bebê, assento infantil. Visite nosso site. Conheça a nossa frota e nossa tarifa com descontos progressivos. Coral Renteacar, Rua Mamoré, 990 Mercês. Fone 3233 0044. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Bufê de saladas com 30 tipos de frios e a sobremesa é só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill. No coração do batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343 1011. Bom, eu estou de volta aqui na galeria Um Lugar ao Sol com um convidado para o programa Arte de Fazer. Amigos no quadro Caminhos da Arte. O Sarro, gente, como eu estava falando para vocês, ele está com uma agenda maravilhosa esse ano. Ele está com exposição, ele inaugurou agora em setembro na Alemanha e também em Paris. Eu gostaria que você falasse para nós a respeito do trabalho que você está fazendo para atingir uma camada que, na realidade, talvez nunca entendesse ou pudesse ver. Não vai ver, são cegos. Você fez obras em braile. Fala para mim sobre esse trabalho. Esse foi um outro desafio com uma escultura para colocar na rua, mas eu senti que tinha uma outra camada que não tinha acesso à minha arte. nem a escultura que está lá na rua, nem a pintura. E como já existem esculturas para o deficiente tocar, eu falei, mas eu quero fazer a pintura. Aí eu fiz um trabalho todo texturizado, com asperezas que determinam áreas de cor, um gráfico que eles possam passar as mãos lá e ler o braile azul, vermelho, cabelo. Então foi as roupas onde ele está tocando e até inclusive a primeira mostra desse trabalho foi feita no Museu Anderson, aqui em Curitiba, com experiência. Depois ele foi para o Dragão do Mar, em Fortaleza, ficou dois meses lá. E uma pessoa de Paris, o Ricardo Fernandes, um rapaz que trabalha com arte em Paris, viu esse trabalho e falou, não, eu quero levar isso para lá. O braile é francês, vamos levar isso para a França. E acabou acertando uma exposição em Paris. Inclusive tive o apoio da Prefeitura de Paris, das empresas que fazem a sinalização de tráfego em Paris. Eles fizeram todas as sinalizações da exposição e foi muito gratificante a exposição, muita repercussão. Inclusive fiz algumas inserções dessa obra no Museu em Kosci, na Eslováquia. Bom, esse ano você está praticamente na Alemanha desde o começo do ano, né? E fiz também na Alemanha, no Festival de Kubur, que é um festival de samba que acontece todos os anos. Há 20, acho que 22 anos acontece isso. E eu fui convidado com o apoio do banco, do Verre Banco, na Alemanha. E mostrei essas obras. E foi, assim, muito gratificante de ouvir o que os deficientes diziam. Pelo primeiro, isso pode tocar numa obra de arte. Nossa, eu consegui sentir até as cores do quadro. Então isso é gratificante pra você poder fazer uma obra e atingir esse público que ninguém imaginava que fosse ser atingido por alguém. Você conseguiu. Mas é isso, Deus quando fala com o artista que lhe dá o dom, é uma bênção. E ele, é o que eu sempre falo, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando ele quer mostrar a sua força, ele faz isso. Ele faz como ele fez milagres, né? Ele não ressuscitou. Pô, Lázaro, tá fazendo com que você faça os cegos enxergarem também através da sua arte. Isso é maravilhoso, Sarro. Eu só tenho a agradecer a poder estar na sua frente. Te conheci, conheci o teu trabalho em Embu das Artes há uns anos atrás. Tinha visto já no Fantástico. E a Munira proporcionando isso à Curitiba. A Munira é uma mamãe noela, porque ela dá presente pra vocês a todo momento. E nós vamos ser os olhos seus para a galeria da Munira Caluf, aqui em Curitiba, pra todo o Brasil. Sarro, o que mais que nós podemos falar? Como é que tá a agenda pra esse ano? Olha, minha agenda foi corridíssima. Eu fui três vezes pra Europa. Fiz chafariz lá na Alemanha. Fiz várias exposições pela Alemanha, pra todos esses cantos aí. em Paris, Suíça. Então, pra mim, foi muito correto. Tendo que fazer exposição lá fora, fazer monumentos aqui no Brasil, que eu tô com a agenda apertada de monumentos, por causa de fim de gestão política. E os prefeitos todos querem me contratar pra fazer monumentos. Atualmente, eu tô fazendo oito ao mesmo tempo. E você tem os ajudantes? Tem, tem uma equipe que me ajuda a fazer a parte bruta, né? E aí eu tenho que fazer a parte artística. E tendo que pintar pras exposições aqui. Então, esse ano foi um ano sobrecarregado. Mas que ótimo! Mas deu esse tempinho pra eu poder visitar a Munira aqui. Que ela é uma mulher fantástica. Que me abriu a porta aqui de Curitiba, aqui do Paraná, pra mostrar meu trabalho. E você também, agora, mais uma porta abrindo pra mostrar minha obra aqui. Não só pro Paraná, agora nós estamos no Brasil, hein? Então, para todo o Brasil. Isso é muito bom. E outra coisa, mas é o que eu falo, gente. Tem pessoas que, artistas que reclamam, que falam que não dá pra viver da arte, que dá. Você não pode entrar com meio corpo, com meia mente, com meio trabalho. Você tem que entrar de corpo inteiro. Quando você se dedica, quando você se entrega pra qualquer que seja o que você for fazer, a resposta vem. Pode até demorar, mas vem. O Sarro hoje tá gozando de uma situação fantástica, maravilhosa no Brasil e no mundo. Por que ele plantou tudo isso? O que ele começou contando no começo da sua história. Sofri muito. Trabalhei no lixão, catei vidro, catei lata, pra poder chegar até aqui. Acredite você também no seu ideal. Corra atrás. E sempre lembre que a arte é Deus. Sendo Deus, não precisa falar mais nada. Através de Deus nós fazemos tudo. Podemos tudo, né, Sarro? Exatamente. Quero que você deixe uma mensagem pro nosso público. Então, como você disse, a arte é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Acredite em si mesmo. Acredite no talento e trabalhe. 24 horas, se for possível. Porque eu trabalhei 24 horas pra poder chegar aqui. Então, quem acreditar no seu talento vai conseguir abrir as portas do universo. Sarro, olha, tá sendo um prazer imenso te conhecer. Mais uma vez quero dizer isso. E agradecer a Deus por colocar no mundo pessoas como você. Pra que a gente ainda tenha uma esperança de que... Tá aí. A vida é pra ser curtida e pra ser vivida da melhor forma possível. Vamos fazer isso, vamos fazer arte. Um abraço. Até a semana que vem, Sarro. Foi um prazer e quero conhecer teu ateliê lá em São Paulo. Vou pra lá e nós vamos nos falar lá. E quando você vier pra cá, você vai pro meu. Isso, você vai lá e nós vamos pintar junto lá também. Vamos pintar lá e aqui. Um abraço, gente. Não saia daí que a gente já volta. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro. Arroz a carreteiro. Risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Buffê de saladas com 30 tipos de frios. E a sobremesa é só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill, no coração do batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Conserto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Barigui. No Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Surpreenda-se. Os novos sabores do mar chegaram a Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa. Altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se. Reservas 3016-7010. Comida científicos. Comida científicos.